Música São mais de 30 anos de melhoramento genético, na busca constante pelo aperfeiçoamento da raça Nelore. E agora, mais uma vez, o Grupo Monte Verde disponibiliza ao mercado o resultado final do seu trabalho de evolução genética. Música Os touros melhoradores. No leilão virtual, reprodutores da independência. Nesses 31 anos do Grupo Monte Verde, a gente sempre se preocupou em trazer para o mercado o que há de melhor. Nós estamos altamente envolvidos e antenados com os melhores programas de avaliação genética para poder fornecer o melhor gado ao mercado. O Monte Verde separou, nessa nova fase, duas fazendas do Grupo aqui em Uberaba para justamente fazer esse trabalho de seleção voltado à produção de reprodutores que serão comercializados anualmente. Nós temos uma parceria com a Alta Genética, onde os técnicos também avaliam aqui reprodutores com potencial, como é o caso do turbo da Monte Verde, que se destacou no programa de avaliação de touros da Monte Verde e acabou sendo contratado pela Alta. Já temos para esse ano mais três animais pré-apartados para saber qual que vai. E a gente continua firme nesse trabalho, sempre buscando eficiência, sempre buscando resultado, produção de carne, que é o que o pecuarista na ponta precisa. Esse ano a gente dá um passo a mais trazendo uma tourada especial. Serão comercializados 220 reprodutores, filhos das já reconhecidas matrizes Monte Verde com os melhores touros de central do mercado. Acasalamentos que visam sempre a excelência em funcionalidade e produtividade. Os reprodutores do Grupo Monte Verde são avaliados e provados por programas de melhoramento genético para disponibilizar aos clientes exemplares cada vez mais produtivos. O Monte Verde hoje conta com uma carteira de clientes que estão presentes em mais de 20 estados da federação e o nosso perfil realmente de distribuição de genética, além de oferecer o que o mercado busca, o que há de melhor na nossa seleção, para todos os gostos. Vão ter lotes individuais, lotes duplos, lotes triplos e até megalotes de 15 animais, carga fechada. Então é um leilão para quem vai realmente se abastecer de uma grande genética. Uma amostra desta qualidade é Celeto Monte Verde, filho da Maiana 17, uma das principais doadoras da fazenda, com o raçador Gero. Ele é top 7% para idade ao primeiro parto e encantou técnicos em todo o país. Tem também Thor Monte Verde, top 5%, filho do 1646, com a Absolute Monte Verde. Reprodutores que levam ao rebanho nacional o que tem de melhor na pecuária brasileira. O leilão virtual Reprodutores da Independência será dia 7 de setembro, segunda-feira, a partir das 13h30. Mais detalhes no site grupomonteverde.com.br.